E aí meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de HP Lovecraft, Herbert West, carne fresca. Publicação da Script Editora, material que tem um bom acabamento gráfico, edição um pouco mais larga que o formato americano. Então, trata-se de um material escrito por Luciano Saracino, que é argentino, com desenhos de Rodrigo Lopes, que é chileno. Material que conta com capa cartonada, papel offset de boa gramatura, 96 páginas em preto e branco, ao preço de R$109,00. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. O nome HP Lovecraft já é famoso, não só na literatura, como no cinema e também nos quadrinhos. Inclusive, a Script Editora tem lançado uma série de publicações que fazem adaptações de contos do HP Lovecraft, seja por autores nacionais, como também por autores gringos. Esse é um dos contos mais famosos do autor americano, publicado lá em 1942, em seis capítulos. Inclusive, esse quadril também é dividido em seis partes, tentando ser, dentro do possível, o mais fiel à obra original. Nós tivemos o famoso filme lá de 1985, Reanimator, e teve também as suas continuações. Porém, esse filme faz várias modificações em relação à obra original. Já esse trabalho, ele realmente é fiel ao espírito do conto do HP Lovecraft. Os artistas fazem um trabalho de uma forma mais fidedigna, e se você comparar até mesmo com outras mídias, sem dúvida vai ser uma das obras que mais acompanha o original. Bom, nessa trama nós temos o Herbert West, que é um professor de medicina. Ele tem a ideia de vencer a morte, ressuscitar cadáveres, e ele começa fazendo isso com pequenos animais. Tem aqui a apresentação, né, que ele vai fazer para vários professores e alunos da universidade, mostrando que é possível, sim, que esses animais voltem à vida. A história, ela vai ser narrada por um aluno da universidade que acaba firmando uma parceria com o Dr. Herbert West, interessado justamente nesta ideia de ressuscitar mortos. Ele não é nominado no livro, mas aqui ele acaba se chamando Greg, que é basicamente este carinha aqui, que vai acompanhar o Herbert West nas suas experiências. E olha que trabalho artístico interessante aí do Rodrigo Lopes. Seio de rachuras, trabalha muito bem com o preto e branco. Apesar dele ter um traço levemente cartunesco, ele consegue trazer, né, todo o mistério, o suspense e até mesmo o terror para as páginas da publicação. E assim a gente vai acompanhar as tentativas do Herbert West, que acaba se tornando obsessivo com essa ideia de vencer a morte. Então, eles vão buscando cadáveres frescos, invadindo cemitérios, desenterrando pessoas. Eles vão acabar mudando para um local mais afastado, mais longe, para poderem fazer os seus experimentos sem serem perturbados, sem serem incomodados, inclusive pela polícia, que acaba ficando de olho, né, em relação ao sumiço de cadáveres, algumas mortes suspeitas. Apesar do Greg, né, ser o narrador da história e aparentemente uma pessoa mais sã, mas só o fato dele seguir o Dr. Herbert West nessa empreitada e fazendo vistas grossas para as mais diversas situações, você sabe que o Greg não é assim tão inocente como ele quer fazer parecer dentro da história. O Dr. Herbert West, como eu disse, ele fica realmente muito obsessivo. Chega num momento que eles meio que abrem mão, o negócio não está caminhando bem, aí eles voltam, né, com essa ideia de retomar os experimentos. E o Dr. Herbert West talvez tenha passado mais ainda dos limites, né, não que o que ele fizesse fosse ético, fosse correto ou até mesmo legal, mas aparentemente ele acabou dando um passo bem além, né, o que pode comprometer, inclusive, a sua própria sanidade. E a história, ela vai mostrar as diversas tentativas, né, de experimentos em cadáveres humanos. Aí o leitor vai precisar ler a história para saber se isso realmente deu certo ou não. É uma história que traz, né, uma apreensão, você fica ali, né, o que vai acontecer com essas pessoas que aparentemente foram ressuscitadas, será que elas vão se voltar contra os seus feitores, assim como é o caso, né, do Frankenstein de Mary Shelley, que a gente sabe muito bem que foi uma fonte de inspiração para o HP Lovecraft criar esses contos aqui do Reanimator, né. Então, galera, nós temos realmente um quadrinho de qualidade, bem desenhado, com roteiro que respeita o espírito do conto original do HP Lovecraft, e é justamente por isso que eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para esta publicação da Script Editora. Quem gosta, né, dos contos do HP Lovecraft adaptado para os quadrinhos, o gênero terror e horror, né, mas aqui não tem o horror cósmico que é tão característico do autor, com certeza vale a pena você adquirir esse material. Bom, então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! 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 Fui!